olá boa noite pra vocês então esse vídeo que vai ser postado daqui a pouco tá no horário daqui do japão meio dia horário do brasil pra quem está no horário de verão uma hora da madrugada então ele tem um barrado né e eu vou tentar fazer ele porque não tem gráfico tanto ao ponto do vestido lá como na parte de baixo não tem gráfico não tem nada então eu fui olhando pela foto e fui fazendo assim que eu consegui descobrir como é é feito tá eu vou passar pra vocês também tá bom então na segunda parte eu coloquei lá como parte final mas se eu descobri como fazer o barrado eu posso pra vocês também ok então é isso beijos fica com deus